São muitas novidades mesmo, vou começar por aqui, olha que belezura, esse fundo todo bonito, com palavras aqui para ter um alto despertar para vocês também, desenvolvimento, conhecimento, materiais educativos, tudo que a gente faz aqui, bacana demais, né? Sem contar que hoje nós estamos estreando um novo momento aqui, toda segunda-feira eu vou trazer um livro para vocês, o que eu aprendi com os pocketbooks, é isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre trabalhando com a inteligência emocional, mais novidade? Quer mais novidade? A gente vai continuar conversando aqui, você continua participando com a gente, você pode mandar a pergunta e você também pode ter acesso a essa aula, a essa conversa, depois para você assistir em casa. A Monique me mandou no meu Instagram assim, ô Lili, hoje eu não vou poder conversar com você, mas como eu sou premium, eu vou poder assistir você depois. Eu falei, ótimo Monique, se você não está comigo também aqui, ou se você quer ficar comigo e depois rever essa aula, é só se tornar premium, como a Monique, que vai assistir a gente depois. Obrigada viu Monique, seu carinho é muito importante para mim, ela me dá muito apoio nas minhas redes sociais, você também pode me acompanhar nas redes sociais, mas agora chega de conversa, nós vamos falar sobre um tema muito, mas muito interessante, que é o trabalhando com a inteligência emocional. O livro, ele traz várias questões para a gente conversar e o mais importante que eu quero trazer para você hoje é que você precisa pensar que é você que é o autor da sua própria história. Neste fim de semana, eu fiz um treinamento maravilhoso, maravilhoso, mas maravilhoso mesmo. E esse treinamento, ele mostrou para mim, eu vou todo mês, tá gente? E ele mostrou para mim, o nosso querido treinador Jairo, mostrou para a gente que está aqui, ó, é a gente, com a gente mesmo, mas nunca sozinhos, isso que é o mais legal. Não é ser egoísta comigo e pronto, é a gente com a gente mesmo, olhando sempre para o outro, cuidando sempre do outro, sendo empático. Vamos começar? Pergunta básica, responde em dois minutos, se quiser pode me mandar aqui, a gente está ao vivo, você pode mandar pergunta pelo Instagram, pela plataforma, também no Facebook, pode mandar pergunta que é essa aqui, ó. Pensa rápido, até o final da live me manda uma resposta. Seu conhecimento técnico é o suficiente para lhe permitir sucesso profissional? Se é, diga por quê, se não é, diga por quê também. Quais são suas competências emocionais? Você sabe? Já parou para pensar nisso? Você é bom em inglês? Excel? Acho que não existe mais CorelDRAW, né? Era da minha época até, hein? CorelDRAW. Você é bom nisso? Agora, Lili, eu sou bom nisso. E nas emocionais, quais são? O que você sente? Deixa eu te dar um exemplo de competência emocional. Durante uma reunião, a sua raiva, o seu medo, a sua insegurança, a sua irritação, elas falam mais alto do que a necessidade de passar o conhecimento, de ser entendido? Isso aqui é inteligência emocional, tá, gente? Isso são competências emocionais. Diga pra mim o seguinte, o que é que você precisa melhorar? O que eu preciso melhorar, Lili? Eu já descobri. Eu tenho quatro, meu perfil, eu tenho quatro pontinhos de acordo com um trabalho que eu faço, que é o Profile. Ele falou o seguinte, que eu sou comunicadora e sou executora, mas não sou analítica e não sou planejadora. Pô, Lili, mas ser comunicadora tá ótimo, executora também. Mas no trabalho que eu faço e que eu preciso fazer, eu preciso melhorar as minhas competências emocionais na área de analisar e planejar. Entende? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu tô falando pra vocês? É você observar o que eu tenho de melhor e o que o meu melhor pode contribuir praquilo que eu ainda não tenho tanta expertise. Então, como eu sou uma ótima comunicadora, eu posso me tornar uma boa planejadora utilizando também esse fato. Eu me comunico bem, eu posso pedir ajuda de alguém, eu posso parar de falar, eu posso ouvir mais, certo? Então, perguntinhas rápidas, digam pra mim o que eu já disse pra vocês. Tô dividindo a minha história aqui com vocês, hein, pessoal? Vamos continuar. O que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar que nós vamos trabalhar sempre nos nossos pocketbooks, mas sempre, com autores renomados, livros renomados, pessoas que já testaram e colocaram em prática todos os conhecimentos que a gente vai passar pra vocês. Eu vou ser apenas o elo que vai transmitir essa informação e te despertar o interesse de acompanhar a obra toda. Essa obra, então, é do Daniel Gullman, é de 1998, ele é doutor em jornalismo, ele também, ele é psicólogo, e ele já escreveu pro The New York Times, é super, 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 tá, gente? E ele tem um livro que é a inteligência emocional. E o que ele fez? Ele trouxe essa informação pro ambiente de trabalho, tá? Ele coloca o que que é, olha só, isso é muito interessante, você já ouviu a inteligência emocional, você já ouviu também o QI, né, o tal do QI, né, o consciente, desculpa, consciente de inteligência, consciente de inteligência. Aqui nós vamos trabalhar o consciente emocional, tá? Então é o Daniel Gullman que vai trabalhar conosco e mostrar o que que a gente precisa ter pra gente se destacar no mercado de trabalho com a inteligência emocional. Já disse, sou muito boa pra executar, sou muito boa pra, é, pra falar, sou muito boa pra passar conhecimento, mas ainda me falta alguma coisa, me falta uma inteligência pra olhar e planejar com a minha equipe, será que eu tenho isso? Nós vamos conversar sobre isso. Pra quem que é o livro, Lili? Pra todo mundo que trabalha numa organização, independentemente do cargo, você pode ser gestor, líder, você pode ser o dono, você pode ser quem for, quem chegar até a gente aqui, é pra qualquer pessoa. Eu falo isso que é pra qualquer pessoa, porque às vezes eles falam assim, ah, Lili, não vou acompanhar a sua live não, é um assunto muito tenso, não é pra mim, ah, eu sou, sou um peão. Ou, ei, falei hoje pra Eveline, todos nós somos importantes no cargo que ocupamos, se trabalhamos com vontade de fazer a melhoria pro coletivo. Ou, então, meu querido, vem comigo, é pra você e também pra você aí, não trabalho, Lili, tô querendo empreender, faça, né, como a Lili, Lili, você tá empreendendo agora, eu quero empreender, como é que eu faço? Vamos começar pela inteligência emocional? Porque se você quer empreender, com certeza você já tem capacidade técnica. Lili, eu quero montar uma loja de bolos. Pô, então, se vai montar uma loja de bolo, você sabe fazer bolo, creio eu, já tem a capacidade técnica de saber gostos, sabores, já tem tudo isso. Mas como é que eu monto, Lili? Pra eu entender e eu perceber que eu estou indo no caminho certo. Eu não tenho aquele senhor, né, nós que trabalhamos a vida inteira com um chefe, quem vai ser o senhor que vai mandar em mim? Sabe quem é esse senhor? Você. A automotivação, totalmente sua, tá? Olha só, se você já leu, acompanhou algum dos nossos pocketbooks, o que você achou? Manda pra gente, você tá acompanhando esse projeto, é um projeto muito legal. São centenas de livros que nós estamos lendo, muitos deles, como este aqui, ó, Bebendo na Fonte, como diz o Tiago, é original, tá em inglês, a galera aqui tá trabalhando pra traduzir, trazer pra essência da gente. Se você já leu, mande pra gente o que você achou. Se você não leu, pode ir lá, entre lá, tá divididinho, assim, ó, marketing, inteligência emocional, tá tudo dividido pro assunto que você quiser. Ontem me perguntaram qual assunto que tem lá, Lili, eu falei, é muito assunto, fala de carreira, fala de profissão, fala de finanças, e eu fiz uns ótimos daqui uns dias, vocês também vão me ver nos pockets gravados, porque é ao vivo toda segunda. Só mandar informação pra gente, e aí agora a gente vai começar, lembrando, ao vivo no Facebook, Instagram e na plataforma e também no YouTube. Gente, quais são as ideias principais deste livro? As ideias principais são, ele fala o seguinte, o Gulliman fala que competência emocional você pode desenvolver. Que que é isso, Lili? Como é que eu posso desenvolver minha competência emocional? Bom, a minha capacidade de, vamos continuar com a minha história? A minha capacidade de planejar, mas, ah, Lili, isso não é emocional, isso é racional. É sim, porque eu tenho que ter uma concentração maior, a partir, e ter mais foco, pra que eu possa ter mais disciplina, tudo isso, gente, foco, disciplina, concentração, estão aqui nas nossas competências emocionais. Se eu estou trabalhando, ah, eu ouço muito isso, como é que você consegue trabalhar numa redação, como eu trabalhava em Belo Horizonte, aqui em Juiz de Fora, com 300 pessoas falando ao mesmo tempo? Você teve que desenvolver alguma capacidade diferenciada? No início eu não conseguia, me dava dor de cabeça, eu não conseguia concentrar no meu texto, e aí se eu continuasse assim, eu estava fora do mercado, mesmo tendo sido uma boa repórter. Eu tinha um bom texto, eu tinha uma boa postura frente ao vídeo, eu era muito rápida pra gravar as coisas, mas a minha competência de concentração e foco no coletivo, eu tive que desenvolver sozinha. Como? Aprendendo a me concentrar no que eu estava fazendo naquele momento. E aí eu desenvolvi o meu método, e você vai desenvolver o seu. Por isso que a gente diz que as competências emocionais, elas podem ser desenvolvidas. Lili, eu tenho uma raiva incrustada dentro de mim, que a pessoa abre a boca, o sapato dá vontade de voar, sabe? Tem muita gente que fala isso pra mim, eu tenho um ranço quando fulano de tal abre a boca. Ou, é ele ou é você? Se essa raiva te prejudica e te prejudica no ambiente de trabalho, quem sabe não está na hora de você observar quais são os gatilhos. Nós vamos conversar mais sobre isso. Desenvolver a sua empatia, aprendendo a ouvir. Já disse aqui, vou repetir, já dei uma aula aqui, tem um curso ótimo, você pode adquirir se você quiser também, no nosso curso de oratória. Mas eu estava pensando em como desenvolver um curso de escutatória. Como é que as pessoas podem aprender a ouvir, Lili? Como é que eu desenvolvo a minha empatia? Aprender a ouvir, em primeiro lugar, ser empático, se colocar no lugar do outro. Não é se colocar no lugar do outro, dizendo assim, tadinho, coitado, a partir de agora eu vou levar na cara e vou entender. Não é assim. Nós não estamos trabalhando aqui com o sentimento que a gente tem que se menosprezar. É pelo contrário. A empatia é você olhar o outro, a partir do mundo do outro, entender o que o sentimento do outro traz para você. Você só pode fazer isso ouvindo. Você só pode entender o outro, é prestando atenção, ouvindo mais, falando menos. Quando eu entendo as minhas emoções, eu entendo as emoções do outro. Quando eu sei que sob pressão eu trabalho bem, e o que o outro não é igual a mim, que sob pressão ele não trabalha bem, eu consigo dizer, eu sob pressão faço uma força miserável para continuar fazendo. O outro que não tem essa questão emocional, ele não vai conseguir. Eu como líder, eu penso, este profissional trabalha bem, mas não sob pressão. Está ficando claro, gente? Vamos lá, entenda seus sentimentos. Quando eu entendo o meu sentimento, eu sou empática com o outro, eu consigo observar e desenvolver minhas competências. É impossível eu conseguir desenvolver minhas competências emocionais sem saber quais são os sentimentos que me movem. Lili, então você está dizendo para mim que eu tenho que trabalhar só com a emoção, deixar a razão de lado, porque o meu cognitivo não importa? Não. Eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo para você que você observe o seu cognitivo, o seu racional, e pegue o seu emocional e trabalhe com os dois no mesmo caminho. Porque quando nós estamos em momento de estresse, quem fala mais alto é o emocional. O cognitivo, ele não pensa. Quem pensa rápido é o emocional. Exemplo. Vamos pensar rapidamente aqui um exemplo no ambiente de trabalho. Se você é uma pessoa que o seu emocional já é de estourar rápido e seu chefe estoura com você, automaticamente você não pensa com o cognitivo de falar ele é meu chefe, não está na hora, ele está nervoso. Você vai automático pelo emocional. Eu não fiz isso. Você já diz no mesmo tom que ele. Porque você remete a ele aquilo que você tem. Quando você observa isso e você olha para você e você observa que isso é rápido em você, você faz o trabalho que a gente chama de trazer para o consciente, de trazer para o racional. Ele gritou, eu sei que eu estou, em segundos eu trago o meu racional e digo, conversamos sobre isso depois. É rápido. Então vamos lá. Competências emocionais. Um feedback é muito importante para você ver como estão as mudanças dos seus hábitos. Gente, mudar de hábito não é fácil. Há estudos que dizem que de 21 a 60 dias o seu cérebro começa a perceber que você vai mudar de hábito. De 21 a 60 dias. Hoje eu estava conversando com a minha irmã caçula, espero que ela esteja aí, Ana Regina. Beijo lá de São Paulo. Eu falei, assista a live de hoje, Ana. Eu vou falar com você. Ela diz, Li, eu ando muito cansada. Eu disse, você está certa. Você está saindo da... E ela pede o feedback, ó. A mudança de hábito, ela está pedindo o meu feedback. Mas Li, eu falei, mas você está saindo da sua zona de conforto. Ir para a zona de esforço é isso mesmo. O cérebro, ele entende, ele vai sempre ficar no conforto. Porque ele está ali. Ele vai fazer sempre o que ele gosta de fazer. E ela está saindo da zona de esforço. E sair da zona de esforço cansa. E o primeiro passo que eu digo para você aqui com relação às suas competências emocionais, para sair da sua zona de conforto, para mudar o seu hábito, é você perceber que você tem cinco fases. As fases não são do Gullman, são do Prochaska. Ele diz que primeiro você fica brigando com você para saber se aquilo está fazendo mal a você ou o outro. Que a gente fala assim, é a fase da inércia. Ah, isso não está me prejudicando. Eu nasci assim, né? A síndrome de Gabriela. Depois você já começa a perceber que aquilo não está bom. E começa a mensurar como é que eu faço, o que eu vou fazer. Depois você já busca as habilidades. Puxa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso procurar uma nutri, um personal para emagrecer. Eu posso procurar um coach profissional, uma mentoria na Voito para me ajudar emocionalmente e também profissionalmente no meu trabalho. Depois você já começa a colocar em prática. E aí chega num ponto, que eu estava conversando com a Ana hoje, que é o ponto do feedback, da importância de ter pessoas acompanhando você com o feedback. Pessoas que vão dizer assim, você vai, não, olha, recua aí, ó, vai por ali. Mas pessoas empáticas que vão te ouvir, vão te entender, se colocar no seu lugar e te dar conselhos para você continuar mudando o seu estilo. O mais importante de tudo isso, gente, é você saber, primeiro, com clareza, o que é que eu quero transformar. Quais os comportamentos que eu quero potencializar. Quais aqueles que eu quero deixá-los em um espaço para eu utilizar em outro momento e não no meu ambiente profissional. Ah, eu sou muito fofa, abraço todo mundo, sou dengozinha, choro por tudo. Isso é legal no ambiente de trabalho, Lili. Não sei. Tá te fazendo bem? Então a primeira coisa, coloque numa lista aquilo que você considera no seu ambiente de trabalho, emocionalmente, tá, gente, que você precisa potencializar. E vai, porque tem lugar para mudar. Primeiro, mude, desenvolvendo a sua empatia. Gestor, o sucesso do colaborador é o sucesso da organização. Eu li o livro, eu não vou lembrar o livro agora, acho que ele tá até por aqui. Acho que eu não vou ver ele não. Da Felicidade, tá aí? Ali, ó. Da Felicidade ao Lucro. Esse é um livro também que tá no nosso pocketbook. A gente fez. É sensacional o livro do Márcio Fernandes. Sensacional. Da Felicidade ao Lucro. Gestor, tá aqui, ó. Sucesso do colaborador é o sucesso da organização. O Márcio, assim como o Gullman, ele fala o seguinte. Se eu cuido pro meu colaborador ser feliz, comprometido, se encontrar dentro do trabalho, e eu contribua com a automotivação dele, observando individualmente quais são suas capacidades, trazendo essas capacidades pro coletivo e exaltando junto a todos, eu deixo ele feliz. Ele tem sucesso. E quando ele tem sucesso, eu tenho sucesso. Quando é que um gestor tem sucesso com seu colaborador? Ouvindo, sendo empático, se colocando no lugar dele, observando quem ele é. Olhar atento, escuta ativa. Olhar atento, escuta ativa. Olhar atento, escuta ativa. Pera aí, a Lili. Caramba, como a Lili é boa na comunicação, cara. Vou potencializar isso na Lili. Como ela é boa... Vou potencializar isso. Escuta ativa. Escuta ativa. E entenda seus sentimentos. Organizações emocionalmente inteligentes valorizam os soft skills. Nós fizemos uma websérie com cinco capítulos sobre todos os soft skills. Falamos, demos exemplos, contamos histórias. Elas estão disponíveis na nossa plataforma pra todos os alunos premium. Então, todo mundo que quiser acompanhar e entender mais sobre soft skills, vai lá na nossa plataforma. Você lá, você encontra as aulas todas e você vai saber o que é isso aqui. Hoje, meu irmão, só até ali no currículo, que você é o bam, bam, bam do Excel, ou que você é o cara que foi CEO da China, sei lá da onde, não vai adiantar lhufas. As minhas habilidades profissionais, elas são extremamente importantes. A minha locução, o meu texto, a minha presença de vídeo. Mas se eu não tiver um pingo de inteligência emocional e um pouquinho de soft skills, pelo menos umas quatro delas, eu não consigo aparecer frente a uma câmera não vazero. Isso aqui é treino. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É não me preocupar com o julgamento do outro quando eu tenho consciência do que eu tô dizendo. É bom pra mim e bom pra você. Ah, mas eu não gosto daquela menina, ela faz careta. Why? Fazer o quê? Eu tenho automotivação de estar aqui todos os dias. Eu tô desenvolvendo, eu estou desenvolvendo as minhas soft skills. E no ambiente de trabalho, o chefe quer isso. O líder quer isso. Aquele profissional empático, que tem comunicação assertiva, que sabe trabalhar em grupo. Os oito principais aspectos que você vai conseguir analisar e você vai compreender a fundo. Aqui eu vou dar uma pincelada, aí você vai lá no nosso blog, você vai encontrar o livro, você vai clicar, encontrar lá a capinha do livro, clicar e encontrar o resumo. O que eu tô trazendo pra vocês aqui é uma pinceladinha de tudo que a gente pode trabalhar, tá? Vamos lá. Os oito principais aspectos que o Daniel traz nesse livro, trabalhando com a inteligência emocional. Veja. Pessoas que sabem lidar com pessoas. Meus amigos, pessoas que sabem lidar com pessoas, tá muito mais raro. Há pessoas que eu ouço muito no meu ambiente de trabalho, me pedem pra palestra, consultoria, mentoria. Fala assim, ah, eu prefiro mil vezes lidar com meu cachorro do que com gente. Eu já olho e falo assim, hum, crença limitante. Né? Isso é crença limitante. Isso faz com que você traga isso. Tudo que eu comunico provoca uma química no meu corpo, seja interna ou externa. Se eu comunico raiva, me provoca química interna e volta pra mim. Isso é fato. Paulo Vieira. Fato. Tá? Então se eu digo pra mim que eu prefiro trabalhar com bicho do que com gente, eu já trago isso pra mim. Quando eu vejo gente, eu já vou expelindo aquelas pessoas. O fato é que, se eu consigo trabalhar bem com as pessoas, se eu consigo lidar bem com as pessoas, eu estou conseguindo lidar bem comigo. Automotivação, autoconsciência. Pessoas que sabem lidar com pessoas, diz Daniel Gullman, essas pessoas vão ter sucesso profissional, independentemente da quantidade de cursos técnicos que tem no seu currículo. Porque ela pode ter excelentes cursos técnicos, mas se ela não tiver a habilidade de lidar com o outro, tudo vai ficar num lugar chamado gaveta. E o mais duro de tudo isso é a gaveta de dentro da gente mesmo. Ali, ó, cheia de coisa. Travando o nosso crescimento. Confie na sua intuição. Ih, lá chegou a Lili agora, já falando de... De... Ai, vamos meditar. Não, meu amigo. Intuição. Intuição é tudo aquilo que vem pra você quando você está observando o sem julgamento. Líder, se você estiver numa reunião e aí aquele seu profissional falou alguma coisa e a sua intuição diz ele está correto, a dica do Daniel é o seguinte, traga pra clareza, observe, analise e faça. Faça. Tira o orgulho, tira o ego. Hoje ouvindo a Monja Coen, porque na verdade eu recebi no meu celular, veio, tuf, rapidinho assim, intuição versus mentira, eu acho, ilusão. Eu falei, pô, vou falar sobre a intuição hoje. E aí, dentro do Zen Budismo, não sigo, tá, gente? Eu sigo só um monte de gente pra eu aprender um monte de coisa, pra desenvolver as minhas habilidades. E ela diz o seguinte, a intuição, gente, é tudo aquilo que fala sem o ego gritar. O que que é o ego? Quando que o ego grita? O ego grita quando eu julgo. O ego grita quando eu estou julgando. Eu sou boa no que faço. Não estou dizendo com o ego. Eu estou me autoafirmando. Eu sou boa no que faço. Se eu não tenho julgamento, se minha intuição vem aqui e fala assim, a Voito me chamou pra gravar um projeto. Minha intuição diz, pô, vai. Fulano me chamou pra ser parceira. A intuição diz, não vai. Qual que é a ilusão? A ilusão é aquela assim, ah, tô fazendo nada mesmo. Quando eu não tô fazendo nada mesmo e que eu digo isso, quando eu não sei pra onde ir, qual que é o caminho serve. Melhorar a sua autoconsciência. Quem eu sou? O que que eu preciso melhorar? Com o bom eu sou, mas com o amor, com respeito. O pior julgamento é o auto julgamento, meu amigo. Dentro da tua empresa, tem a autoconsciência. O que você pensa de você, ah, eu adoro, adoro falar isso. Eu vou falar de novo na última live. Eu falei, eu não sei se vocês acharam que eu fui grosseira, mas X. O mundo está se lixando pra você. Você não é o centro do universo. Mas, Lili, vão falar mal de mim. As pessoas ficam conversando sobre mim. Ai, meu Deus, não vou falar em público. Porque o que que vão dizer? Ei, amigão. Em 24 horas o assunto some. É igual a timeline do Facebook e do Instagram. Então, não deixe de fazer as coisas porque o outro está pensando. Deixe de fazer com autoconsciência porque você não quer e não te faz crescer. Agora, o que o outro está pensando de você, só se for através do feedback que vai fazer você crescer. Agora, aquele... Não vou falar em público porque eu tenho certeza que vão falar que eu sou feio, sou gordo, sou chato. Você sabia que o auto julgamento, quando você pensa isso de você, e depois você vai estudar isso e a gente vai falar sobre outros livros aqui, é você mesmo que está pensando isso sobre você? É você mesmo que acha que você não é capaz. A autoconsciência é quando você desenvolve dizendo assim, poxa, eu preciso melhorar nesse ponto aqui. A minha raiva comanda meu... A minha procrastinação comanda meu dia. A minha falta de foco comanda meu dia. A minha... Eu sou indisciplinado. Eu sou arrogante. Isso! Ah, eu sou isso. Agora com amor. Eu sou isso. E como eu posso melhorar? Ao mesmo tempo que ser autoconsciente das suas habilidades. Eveline, apaixonada por esse fundo aqui, ela falou assim, ai, Lili, eu não quero me gabar. Eu falei, gabse. Quando eu sou autoconsciente de que eu fiz algo bom e que trouxe um ótimo resultado pra mim e pra empresa, vamos, vai! Porque você não está menosprezando ninguém. Seria diferente se ela dissesse, isso aqui, ó, se não fosse eu, essa voita não funcionava. Esse lugar aqui ninguém trabalha. Não! Ela pensou, alguém fez, Tiago aprovou, a equipe gostou e está aqui. Autoconsciência. Eu posso. E dentro do ambiente de trabalho, isso aqui, líder, autoconsciência de que sua equipe está ruim e ponto! Agora, não é chegar em casa e catar um chicote tatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Não! Minha equipe está ruim. Como é que eu posso melhorar? Sabe quando eu melhoro as minhas habilidades com a minha autoconsciência? Quando eu olho pra elas e procuro soluções. São pessoas que não estão focadas apenas no problema. São pessoas que focam nas soluções. São líderes que focam nas soluções. Ah, tô com um monte de fofocaiada aqui dentro. Opa, foco na solução, vou abrir pra feedback, vou fazer reuniões melhores, vou ensinar autoconsciência pra eles. Fluxo de informação, como é que eu trabalho isso, Lili? Eu não sei trabalhar fluxo de informação, não sei o que é fluxo de informação, não tem problema. Fluxo de informação é aquilo que a gente conversou mais no início. Se você, já te falei, o nosso raciocínio, o nosso cognitivo, ele morre quando as emoções falam mais alto. Então, se você tem consciência disso, você consegue trabalhar as informações que entram pra você. E aí Daniel Gullman, ele fala o seguinte, observe quando você está com raiva, o que é que você sente e por que que você fica? Quais são os gatilhos dentro da tua empresa? E comece a trabalhar, o líder, ele começa a trabalhar as informações pra tomadas de decisão. Os líderes começam a trabalhar a informação pra tomada de decisão, eles organizam o fluxo da informação, eles tiram, a gente falava muito no interior, é governar com o fígado, né? O fígado é a raiva, é governar com a raiva, governar com o impulso. Ter intuição não é ser impulsivo, é organizar o fluxo da informação que tá aqui dentro. Como que ele entra, o que que você sente e como você coloca pra fora. Bons líderes que trabalham com isso aqui, faz sua equipe crescer, porque eles sabem trabalhar com pessoas. Importância da empatia nas relações profissionais, ser empático, observar sua equipe, saber quem é sua equipe, observar mesmo, ouvir quem são aquelas pessoas. E como que eu posso, ah gente, trabalho em equipe, blá blá blá. Trabalho em equipe só funciona quando o líder, ele sabe observar individualmente as capacidades de cada um. Porque se não eu cato todo mundo, tem quatro. Três trabalham pra caramba, um não, mas ele tá na equipe, a equipe é ótima. E os três que estão sendo desgastados? Empatia, observar, se colocar no lugar daquela pessoa, parar de julgar. Ah, porque é mulher mesmo. Ah, deve tá de TPM. Ah, o marido dormiu de casa aqui. Tem piadas sem nenhum crescimento dentro de um ambiente profissional. E que já disse pra vocês que comunicação provoca muita coisa dentro da gente. São frases que vão pro seu subconsciente. O seu subconsciente, ele entende. E ele começa a trabalhar isso. Porque eu já falei pra vocês que tudo que você põe pra dentro, você aprende. Então pra que colocar frases ruins assim? Não é verdade? Siga o líder. Se você é um bom líder, você tem bons liderados. O contrário é a mesma coisa. Siga o líder. Networks emocionantes e inteligentes. Relacionamento, trabalho em equipe. Como que eu vou olhar essas pessoas que estão aqui? Como é que eu cresço observando como que fulano trabalha, como fulano não trabalha? Por que que eu tenho medo de mostrar o meu trabalho pro João ou pro Francisco pra ele roubar a minha ideia? Cara, se a sua ideia é boa, é bom pro coletivo, Você conhece essas pessoas e você já criou uma empatia com elas? Elas só vão te fazer crescer. Esses dias eu recebi um pedido pra dar uma palestra no lugar E eu ouvi uma coisa que eu tô tentando até transformar. E eu quero usar esse canal aqui em outros canais de comunicação. Líderes não estão querendo capacitar suas equipes Porque dizem os líderes que eles vão embora quando são capacitados. Nós vamos provar. Eu não. O Márcio e o Gurman. Ele prova nesses dois livros. Que quanto mais você motive e capacita seu profissional, Menos vontade ele tem de ir embora. E sabe por que eles estão indo embora quando você capacita? Porque você faz isso uma vez a cada nunca. E aí, eles vão embora. Porque eles falam, vou ficar aqui, ganhei uma capacitação e não tenho onde colocar. Eu não sou ouvido. Eu não tenho aqui minhas relações profissionais ouvidas. Meu líder eu não consigo seguir, porque ele não é um líder que faz se seguir. Ah, e outra. Os donos, os chefes, os donos comerciantes da empresa, Eles não participam. Mandam só os gerentes e os funcionários. Uai. O profissional se capacitou. Tá buscando ser emocionalmente inteligente. Tá aqui. Tem fluxo de informação. Quando ele chega pra seguir o líder, O líder não tá no mesmo patamar que ele, ele vai embora. Não é o contrário. Eu dou pro meu funcionário, meu funcionário não cresce. É o contrário. Quer ter uma equipe com você? Quer fazer essa equipe ir com você pra onde você quiser? Desenvolva primeiro você as suas capacidades emocionais e inteligências emocionais. Observe sua equipe. E a partir do momento que você observar sua equipe, Que você for exemplo da sua equipe, Capacite sua equipe. Eu duvido que vá embora. E quando for embora, você vai deixar ir. Porque você vai ter uma consciência, Você vai ter uma empatia de dizer, Você precisa voar. E não o contrário. Líderes, quando eu não capacito a minha equipe, Eu não cresço. A felicidade dá lucro. Funcionários felizes, Trabalham felizes e motivados. Então, nós falamos de todos esses assuntos. E aí eu quero aplicar na minha vida, Lili. Eu não consigo fazer isso. Você falou, falou, eu não entendi. Eu entendi, tá muito rápido. Me fala aí se tá rápido. Me fala aí se você precisa de mais coisa. O que vocês estão precisando. Vai me falando, vai me falando. Vai me falando aí se eu preciso trabalhar melhor. Como aplicar isso na minha vida? Bom, desenvolvo um plano pra substituir um hábito antigo por um novo. Aquilo que a gente conversou. Quero isso. Como é que eu vou chegar até isso? Olha, só que é o seguinte. Desenvolva. Mas pelo amor de Deus. Quero ganhar um milhão. Sexta-feira. Você tem condições de fazer isso? Expectativa versus realidade. É igual frustração. Então, expectativa mais que a realidade é igual frustração. Fato. Realidade fora da expectativa, frustração. É só mudar. Você se frustra sempre. Então, um plano pra atingir algo novo. Eu estou buscando um plano pra atingir algo novo. Uma coisa de cada vez. Comprometa-se. E seja paciente. Caramba! Não, Lili, eu quero ser blogueira. Porque agora eu vou ser influência. Porque agora eu vou colocar um monte de coisa na internet. Porque agora eu vou ler, vou ler, vou ler. Aí eu vou fazer um monte de stories, 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 stories. No quinto stories que a pessoa faz, ela tá chateada, triste, porque não deu resultado. Ela para. Dica pra minha irmã hoje. Filha. Vou chamar ela de filha, tá, gente? Porque ela é a caçulinha. Quer fazer stories? Tem vergonha? Grave a exaustão. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Gostou de um, publica. Um por dia. Ah, mas a blogueira Y faz isso 60 vezes. A Y não tá nem aí pra mim. Eu não tô nem aí pra ela. Ela não é o centro do mundo. Eu tô afim pra você. Reserve um tempo pra você desenvolver esse comportamento. Ah, mas você tem sorte, Lili. Repito, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quer fazer alguma coisa? Veja. Reserve um tempo. E espere maturar. Porque quando a gente para, dizendo isso hoje, vou contando minhas histórias pra vocês, dizendo isso pra minha irmã hoje, eu disse, é muito melhor, Ana, você fazer um pouquinho de cada vez e sentir que as coisas estão crescendo, e você vibrar cada conquistinha, seja ela desse tamanho, do que você começar de uma vez, parar e carregar o fardo doloroso de ter deixado pra trás uma coisa que você queria. Tempo. Ah, tempo. Reserve pra ele. Concentre-se em um objetivo realista de cada vez, parceirão. Olha lá, ó. E aí, pra avaliar seu progresso, feedback. Procure feedback. Eu quero emagrecer 10 quilos, Lili. Pra quando? Pra terça. Mas amanhã é terça. Uai, mas eu quero emagrecer, meu irmão. Não dá. Eu quero emagrecer 10 quilos. Já emagreci 8. 1 por mês. Você acha que eu pensava nos 10? Eu pensava em 1 por mês. Eu pensava que cada semana, se eu dividisse 200 gramas, pronto. Olha como fica mais fácil. Eu não quis perder 20 no mês. Eu ia conseguir perder 10 no mês. Mas eu já tive 120 quilos. Já tive 125, 20, 20 e poucos quilos. Eu já emagreci 40 de uma vez. E engordei 20 na mesma proporção. Lili, mas você estuda tudo isso e agora, aos 39 anos que você tá fazendo isso? Sim. Paciente. Eu tive meu tempo. Eu escolhi apenas um hábito. E eu tô concentrando um objetivo realista. Eu recebo feedback todos os dias de que eu estou ficando mais jovem, mais saudável e mais feliz. Na vida profissional dá pra fazer isso? Todos os dias. Pra melhorar o desempenho geral e colher os frutos da inteligência emocional. Ah, isso é bom demais. Na sua organização, implemente políticas pra melhorar o seu conhecimento da organização. Meu amigo, quando você sabe a visão, quando você sabe a missão, os valores da tua empresa, você é comprometido com isso. Você é um líder. A sua equipe sabe disso. Você lidera pra liderar. Eu li um livro também que vocês vão acompanhar, que é bem legal. Ele fala o seguinte. Quer ser um bom líder? Lidere bons líderes. Começa a criar líderes dentro da sua equipe, velho. Ah, mas eu vou passar meu conhecimento pros caras. Os caras vão roubar meu lugar. Quem tem medo de roubar o lugar é porque nunca teve. Porque quando você tem seu próprio lugar e você construiu com inteligência emocional, você passa conhecimento com facilidade. E li, mas não estão valorizando isso. O pessoal fica perguntando pra gente no Instagram. Valorize você, então. Trabalhe com a sua inteligência emocional. Melhore as políticas da sua empresa. Pequenas coisas todos os dias. Faça reunião semanal, mensal, diárias. Agora, nesse minuto, se você conseguir, sente com a sua equipe. Pergunte um pouquinho de cada um. Faça feedback individual. Seja transparente. O Goulman fala o seguinte. Se você for transparente com tudo que você faz dentro da tua empresa, a tua equipe, por mais que você erre, ela vai te acompanhar. Diga sempre onde você está. Qual o patamar que você está. Tô quebrado, galera. Se a gente não bater a meta esse mês, eu sou demitido. Fala a verdade. Mas pra isso eu desenvolvi um plano. Pra gente crescer juntos. E eu tô lá com vocês. Bom, colaboração, comunicação honesta. Atenção às necessidades básicas humanas. No outro. Como respeito. Isso é importantíssimo. Tudo isso vai ajudar você no quociente emocional da sua organização. É possível fazer isso? É. Tem como você desenvolver isso? Já provamos que tem. Quer saber um pouco mais? É só se ligar nos livros que a gente está colocando. A gente tem vários livros. Este daqui está disponível no nosso blog. Pra você entrar lá. Pra você ler o resumo. Pra você entrar um pouquinho no que eu disse. Hoje, gente, a minha aula, o que eu fiz? Eu li o resumo, li o livro. E trouxe coisas pra você colocar em prática. Exemplos meus. Mas você lendo, você pode encontrar a sua forma de fazer. O seu jeito de fazer. Se hoje, eu puder pedir pra você que está assistindo agora, ao vivo. Ou que você que está assistindo depois da gravação. Que fica aí disponível pra quem é premium no nosso site. Na nossa plataforma. Comprometa-se com você. Com o seu desempenho. Comprometa-se com uma coisa de cada vez. Não ligue para o que o outro está achando inicialmente. A não ser que seja pra feedbacks positivos. Entenda. O seu crescimento depende de você. Da sua automotivação. Da sua autocapacidade de se observar com amor e respeito. Tá ficando claro? Tá ficando bom? Mas eu já tô indo embora. Bom. Olha só. Quer ter acesso a essa aula? A hora que você quiser. Do jeito que você quiser. Vou te contar. Ai meu Deus. Volta. Se você gostou. Nós temos mais de 500 conteúdos educativos. Doze cursos. Com certificado. Ao vivo. Pocketbook. Tudo isso aqui é nosso. Sabe como você consegue tudo isso? Sendo um aluno premium da Voito. É só você entrar no nosso site. Tá? Você entra lá. E você se torna um aluno premium. Você tem acesso a essa aula. E todas as outras aulas. Que ficam gravadas pra você acompanhar depois. Sabe aquele dia que você só tá pensando positivo. Mas você precisa de um empurrãozinho? Clica na aula da Lili. Ou então clica na aula do pessoal aqui. Pra te dar um impulsionamento. E outra gente. É por aqui que a gente consegue trabalhar. É por aqui que a gente consegue encontrar especialistas. Que vão impulsionar a sua carreira. E os seus resultados. Então essa aula tá disponível pra você. Segunda-feira eu estou de volta. Ao vivicíssimo. E em cores. No nosso novo estúdio. Eu espero vocês. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.